Como essa semana a gente comemora o Dia do Índio, o Benahora preparou reportagens gostosas para a gente não esquecer de dar valor, não esquecer de dar espaço para eles. Restaram poucas aldeias indígenas no interior de São Paulo, mas as que ainda existem mantêm um trabalho forte para estimular a cultura ancestral dos índios para as crianças. Então nós vamos conhecer agora uma Índia que tem 55 anos e virou militante para não deixar a tecnologia diminuir ainda mais a participação indígena na sociedade. Quer ver? Vamos lá, Flávio. Luana é índia e pertence às etnias Guarani e Tupiara. Ela nasceu há 55 anos no litoral do estado, já num ambiente urbano. Mas a busca pelas suas origens e de seus ancestrais sempre fez parte da vida dela, desde criança. Desde pequena eu me cobrava, né? Por que que eu fazia o contrário? Por que que eu estou aqui em casa normal, né? Sem ser na mata e os meus parentes estão lá na mata? Então como que eu vou continuar fazendo o meu trabalho indígena? Como que eu vou... Ah, mas tem a tecnologia. A tecnologia, ela está muito avançada e você usa celular. Então você deixou de ser indígena? Não, não deixamos de ser indígenas. Entendeu? Nós estamos acompanhando a evolução dos tempos, né? Então o indígena hoje, ele faz todo um trabalho. Por exemplo, para mim vender agora o meu material, eu coloco na onde? No Facebook, né? Eu ponho no Instagram. O indígena urbano é aquele indígena que vive na área urbana e mantém os seus costumes. Inserida no universo da cidade, Luana virou enfermeira, se formou em serviços sociais e virou militante indígena. O indígena, ele pinta, ele canta, ele dança, ele cria, ele louva a Deus através do canto. Então o que eu fui me descobrindo? Comecei com o artesanato, né? Então eu gosto de trabalhar muito com essa semente, que é a semente do açaí, que ele é muito forte. Faço os meus artesanatos em penas, né? Faço cachaça, cachaça artesanal também, porque antigamente os ancestrais mascavam a mandioca para fazer o caoim. Então hoje nós temos a jaoim, a araçatuba, né? Que é uma coisa também que eu quero reverenciar a araçatuba, mesclando o Guarani com o Caigangue, com os Terenas, que é, esse é o trabalho, né? Da gente estar com a comunidade juntas. Escrevo também, já escrevi quatro livros de poemas. Luana mantém na casa dela objetos e costumes que remetem à cultura indígena, da etnia em que ela nasceu. Aqui em casa, eu ando pelada, e minhas filhas também, e minha netinha também. A gente não vê, não tem essa coisa de ter a maldade, né? Então tem que conhecer o corpo, respeitar o corpo, com a integração. Ah, mas não está interagindo ou integrando com a natureza. Não, não tem como. Mas os nossos costumes são esses. A primeira coisa que a gente faz quando chega em casa, tirar a roupa. A educação. A educação, eu falo com as minhas filhas e com a minha neta no olhar. É só olhando. Se existe alguém que faz isso nas suas casas, isso aí vem do indígena. A militância da Luana também envolve palestras em escolas. E o que mais for preciso para não deixar a cultura indígena desaparecer. Não espero só o 19 de abril, então eu deixo até um convite aberto. Quem quiser, não cobro nada. Eu vou nas escolas e aí eu mostro os adereços, os nomes em guaranis. Claro que a criançada não vai decorar tudo, mas aí eu tento pelo menos fazer uma aproximação da minha cultura indígena com a cultura urbana. Eu sofri muito, muito preconceito, muita discriminação, né? É para conseguir fazer a faculdade, entendeu? Tive que fazer uma outra faculdade e todo mundo... A primeira coisa que rotulou, ah, Índia, mas não te respeita como indígena. O fato de ser indígena é um motivo de orgulho, porque nós somos povos originários dessa terra, entendeu? E isso ninguém pode tirar. Eu posso usar celular e ser você, mas você nunca vai poder ser eu. O esforço da Luana não é solitário. Nas poucas aldeias restantes no estado, o trabalho de reforçar a cultura ancestral dos índios é uma preocupação constante para os atuais caciques. Apenas três cidades do interior de São Paulo mantêm aldeias indígenas. Uma delas é Braúna, ó. Aqui existe a aldeia Icatu, onde vivem 150 índios de 48 famílias e duas etnias diferentes, os Terenas e os Caingangues. Hoje as crianças da aldeia prepararam uma apresentação para o Bem na Hora. E a gente está indo lá conferir. E daqui a pouco você vai ver que os índios, Terenas e Caingangues apostam nas crianças para manterem a cultura, mesmo com a tecnologia, invadindo a aldeia. O que a gente fez? Nós fomos até a aldeia Icatu, que fica em Braúna. Ela é uma das únicas aldeias que restaram aqui no interior de São Paulo. Sabe o que o cacique falou? Que o maior desafio é conseguir manter a cultura entre as crianças indígenas para que os costumes não sejam esquecidos. Não deve ser fácil, realmente. Mas eles persistem com bastante dedicação. O Flavio vai trazer essa reportagem para a gente. Tem até festa lá na aldeia. Quer ver? A apresentação das crianças das etnias Caingangues e Terenas acontece no pátio da escola que recebeu o nome da Índia Maria Rosa, uma mulher que morou por 90 anos na aldeia e ajudou a manter viva a cultura indígena. É o menor prazer de estar resgatando e tendo a ajuda dessas meninadinhas, dessas molecadinhas, para não deixar acabar a nossa cultura que está sendo esquecida. As dificuldades que a gente sai para... Nós temos dificuldade para apresentar uma dança lá fora. Então, e é assim, para a gente, para mim é um orgulho demais que eu estou vendo, que não está sendo... Nós estamos conseguindo resgatar a nossa cultura de novo. Porque, às vezes, o pessoal vai morar para fora e esquece um pouquinho da nossa cultura. E esse que é o meu medo, sabe? A aldeia está ficando pequena demais para o nosso povo. Aí, a aldeia segurou o pessoal aqui dentro. Aí, aqueles pessoas que vão para fora e esquecem de estar lá fora e esquecem de apresentar a nossa cultura. Para impedir que a cultura indígena desapareça, as crianças mantêm os costumes dos ancestrais. A dança é apenas um desses costumes. Na escola, além das apresentações artísticas, os pequenos também aprendem a produzir artesanato e mantêm o hábito de presentear quem visita a aldeia. Olha, gente, no meio da gravação da nossa reportagem, a Rebeca nos avisou que vai presentear a nossa equipe com as pulseiras que ela faz. Inclusive, ela está fazendo a minha agora. Quem te ensinou a fazer essas pulseiras, Rebeca? A minha mãe. A sua mãe? A sua mãe está aqui ou está na sua casa agora? Está na minha casa. Ah, então está bom. E essa pulseira vai ser minha? Vai. Ganhei esse presente aqui da Rebeca, que acabou de fazer essa pulseira para mim. Pode colocar aqui, Rebeca. Como é que põe? Olha só. Obrigado, viu? Ah, olha aqui, gente. Olha aqui. Que a Rebeca acabou de fazer para mim. Na escola, as crianças indígenas não pedem o contato com o idioma das etnias Terena e Caingang. Qual que foi a frase que você preparou? Iã, mani, garantim, lengró, coiouro e goifá. E quer dizer o quê? Mãe, me dá arroz, feijão e carne e guaraná. Opa, também quero, viu mãe? Ioco, maninca, véia. O que quer dizer essa frase? Pai, me dá dinheiro. Em Caingang. Iã, não foi a coiei, simi. Quer dizer o quê? Muito obrigado por vocês esterem vindo aqui. Eu te agradeço. Obrigado a vocês. De nada. Manter as aldeias produzindo e disseminando a cultura indígena é o que garante a continuidade desse povo. As crianças já nasceram num ambiente modernizado, com casas de alvenaria, celulares e infraestrutura que fazem da aldeia uma espécie de distrito de Brauna. Para quem cuida de tudo e espera o crescimento da comunidade indígena, é um baita desafio. Depois que nós assumimos a educação indígena, nós trouxemos isso para dentro da escola e começou a se manter mais viva ainda. Tanto a cultura, na dança, no canto, na fala. Algumas crianças hoje se perguntam algumas coisas na língua, algumas palavras. Eles falam, antes já não se falavam, a questão do artesanato, que hoje é produzido artesanato na aldeia, em grande quantidade, porque antes não existia essa quantidade para venda ou mesmo para uso no dia a dia. Tem os municípios aqui da região que nunca tinham visitado a aldeia. A importância de manter a cultura é essa, que seja valorizada não só no município, mas nacionalmente, que se mantenha a cultura indigenista, com suas ancestralidades e todas as questões que tem culturais desse povo. Aqui nós já temos até um desenvolvimento de duas etnias, então Caigang e Terena, que podem proporcionar mais conhecimento para quem vem. A importância de uma cultura indígena, que é 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 uma